Uma ameaça de morte por causa da localização de uma cerca na divisa de uma propriedade levou a polícia militar ao córrego Santa Cruz, a zona rural de Virgolândia. Pra você entender, a briga resultou na apreensão de armas, pino de cocaína e um pé de maconha. É isso que aparece na imagem aí, os policiais, tanto de arma ali. Ei, meu Deus. Ó, Alessandra, tudo começou por causa de uma cerca? Como é que foi essa história aí? É isso aí, Nico. Inicialmente, uma briga ali entre vizinhos, uma confusão ali entre essas duas pessoas. Quando essa discussão, por causa de danos que teriam sido provocados ali numa cerca elétrica em comum a esses dois vizinhos, quando essa discussão evoluiu para ameaça, a pessoa que foi ameaçada, que teria sido ameaçada, uma pessoa que tem 48 anos de idade, quando essa pessoa se sentiu ameaçada, ela então ligou pra polícia. A polícia, então, quando chegou até o local, averigou a situação, o que tinha acontecido e foram até a casa ali do suspeito. Os policiais foram até a casa desse suspeito, um homem de 58 anos. E lá, os policiais encontraram três armas, um rifle, uma espingarda e uma garruxa tipo polveira, pólvora, munições, porções de maconha e também de cocaína e um pé grande de cannabis, a planta originária da maconha que estava plantada lá no quintal dessa casa. O homem, então, foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia civil. Nico, é com você. Obrigado, Alessandra, por sua informação. É.